Esse é o DJ Juan, o DJ que ela desejei Olha só como ela joga, olha só como ela joga, olha só como ela joga, vai Taca a buceta em cima da piroca, roça a buceta em cima da piroca Roça a buceta em cima da piroca, roça a buceta em cima da piroca Me chama de malvadeza, hoje eu vou dançar gostoso Esse é o DJ Juan, o DJ que ela desejei Olha só como ela joga, olha só como ela joga, olha só como ela joga, vai Taca a buceta em cima da piroca, roça a buceta em cima da piroca Roça a buceta em cima da piroca Me chama de malvadeza, hoje eu vou dançar gostoso Desça no quadradinho, que corre a bola e te beijo de novo Desça no quadradinho, que corre a bola e te beijo de novo